Nossa tela. Então, a aula passada, o que nós demos início foi algo semelhante a isto. Nós tínhamos uma transformação de vetores, né? Aqui eu peguei só um 5 e 4, poderia ter pego qualquer um. Pego um vetor do R2, transformo, e depois de transformado, esse vetor vai mudar de tamanho, posição, né? Ele vem para o... mas só que o do R2 no R2. E como nós vimos, essas transformações, elas têm autovalores e autovetores, né? O que são autovetores? São aqueles vetores, né? Que quando eles saem daqui, eles só mudam de tamanho quando vão para lá. Eles não mudam a sua angulação, né? Com certeza, esse 5 e 4 não é autovetor. E o quanto ele vai aumentar ou diminuir é o autovalor. No R2 eu tenho dois autovetores e dois autovalores. Bom, eu posso ter a base canônica aqui, né? 5 e 4, né? Uma transformação que eu também digo que é na base canônica, que é o mais comum, e um vetor na base canônica. Ou eu posso fazer a transformação em uma outra base, né? Só que para fazer a transformação em uma outra base, eu tenho que transformar esse vetor, né? Para a outra base, né? Para a base B. Eu digo aqui para vocês que essa base B é a base dos autovetores. Por quê? Porque você sabe que essa matriz TE, que é a matriz de transformação, ela também pode ser representada por P, uma matriz diagonal, vezes P na menos 1. TE é igual a isso daqui. Então, eu pego esse transformador, esse vetor, passo ele para uma nova base, multiplico pela matriz D, ou TB, que eu chamei aqui, que é diagonal, e depois multiplico por P, na menos 1, que dá a mesma coisa. Algumas vezes é muito útil trabalhar nesta nova base, porque nesse exercício não faz muito sentido, porque ao invés de aplicar apenas uma transformação linear, você está aplicando uma, duas, três. Vamos chamar de duas, porque essa transformação aqui é muito fácil. ao invés de aplicar uma, você está aplicando duas um pouco mais difíceis, não faz muito sentido. Mas vocês viram que quando eu tenho uma matriz não diagonal, lá para equações diferenciais, pode ser um problema muito sério. E aí já vale a pena, é mais fácil fazer duas transformações, uma e a sua inversa, e depois apenas ter uma matriz diagonal para resolver o meu problema. Então, isso ajuda muito. e é isso que a gente viu na última aula. Cabe aqui nós acharmos os autovalores e os autovetores dessa matriz aqui para verificar se tudo isso aí fecha, se esse raciocínio fecha. Bom, a nossa matriz é 3, eu vou copiar ela, para não precisar ter que decorar, e vou colocar ela lá no quadro branco. Essa é a nossa matriz de transformação e eu lembro que o autovetor são aqueles vetores que se eu aplicar a transformação era igual a multiplicar por λ. E aí eu fui trabalhando isso aqui e eu cheguei que t menos λi, aqui eu já vou fazer um pouco mais rápido, vezes v dá igual a zero. Então, a linha de baixo é igual à linha de cima. e isso aqui dá igual a zero para os vetores não nulos, que os meus autovetores são vetores não nulos, somente quando o determinante disso aqui for igual a zero. Somente quando o determinante de menos 3 menos λ, menos 5, zero e 2 menos λ for igual a zero. Agora eu faço aqui, menos 3 menos λ, que multiplica 2 menos λ, menos zero, igual a zero. Isso aqui ficou fácil de fazer, porque aqui eu vou ter menos 3 menos, menos λ, 2 menos λ igual a zero. Então, daqui eu tiro que λ é igual a menos 3 para dar zero, ou λ igual a 2. λ igual a menos 3 e λ igual a 2. O que é esse λ igual a menos 3 e λ igual a 2? são os autovalores, são os valores que o teu autovetor vai ser multiplicado. Dependendo do autovetor, ele vai ser multiplicado por menos 3 ou 2. A gente poderia achar alguns autovetores. Então, vamos à caça deles. Para ir à caça deles, eu vou substituir aqui, nesse segundo, que é a mesma coisa que substituir nesse primeiro. então, eu vou fazer menos 3, menos 5, zero e 2, que multiplica o primeiro autovetor, x, y, ele está no R2, igual, me esqueci de fazer menos λ, olha só que cabeça. Então, vai ser para λ igual a menos 3, que é o primeiro, para λ. Toma cuidado, que é só porque aqui deu zero que deu certo, esses dois. Se aqui não fosse zero, não seria tão fácil. Menos 3 e 2. Para λ igual a menos 3, eu vou ter aqui zero, menos 5, zero, e agora, 5. Isso aqui, que multiplica x e y, igual a 0 e 0, igual a 0 e 0, e isso naturalmente tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tá? Vou falar até tem que, não preciso, para ficar mais claro, precisa ser um sistema indeterminado. e, então, zero, menos 5, zero, isso, claro, eu posso multiplicar qualquer uma delas por menos 1, né? O que que eu descubro aqui? Que 0x, mais ou menos 5y, igual a zero. Então, qualquer vetor, igual a zero e zero, né? Ou não, desculpa, só igual a zero, porque eu peguei só a segunda linha. O que que eu tiro aqui? Esse cara eu não coloco, qualquer vetor que y seja igual a zero é alto vetor dessa transformação. Então, eu vou pegar aqui um alto vetor 1, alto vetor 1 que eu vou escolher, eu posso escolher aqui, 1 e zero, 2 e zero também é alto vetor dessa transformação. Ficou bastante simples, né? Eu vou... Inclusive, ficou igual ao da... Ficou igual ao da matriz canônica aqui, de tão simples por conta desse zero aqui. Mas o bom é que o segundo alto vetor não vai ficar. Isso é um alto vetor, né? E eu estou dizendo que se eu pegar 1 e zero, esse vetor 1 e zero, depois de transformado, ele vai virar menos 3 e zero. Se eu aplicar a transformação sobre o vetor 1 e zero, se eu aplicar essa transformação, eu vou receber como menos 3 e zero. Eu vou receber... Eu poderia multiplicar por essa matriz aí e achar a mesma coisa, né? 1 e zero é fácil, a gente pode fazer rapidinho e depois apagar para não ficar aqui. 1 e zero, então vai ficar menos 3, menos, mais zero. Então, no primeiro vai ficar menos 3 e o segundo vai ficar 3 vezes zero, mais 5 vezes zero, zero. Então, menos 3 e zero está certinho. Fechou. Vou apagar porque isso aqui só vai poluir. Depois do vídeo vocês conseguem ver também se tiverem mais interesse. Agora, eu vou fazer para λ igual a 2, o segundo alto vetor, que certamente não é 1 e zero, nem 2 e zero, nem 50 e zero, porque esse é o alto vetor 1. Todos aqueles que estão sobre o eixo x são alto vetores, mas a gente só pega um deles e depois o resto é combinação linear. Eu até vou fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tinha quando era aluno. 1 e zero é alto vetor, sim. Menos 50 e zero, Guilherme, é alto vetor também? Alberton? Eu não consigo ver aqui no chat nada. Eu estou pedindo assim, menos, creio que sim, sim, senhor, está crendo certo, menos 49, 17, zero, tudo é alto, tudo são alto vetores, né? Todos são alto vetores que têm associado a eles este lambda. Vamos ver os alto vetores que têm associados a eles este outro lambda, né? Então, eu vou colocar lambda igual a 2 de novo nessa equação ali, lambda igual a 2 vai ficar menos 3 menos 2 que dá menos 1, menos 5, e repito, se não der um sistema indeterminado, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Para mim, isso é especialmente bom, porque eu sou desatento. 2 menos 2, zero. Bom, aqui de cara, né? Por causa desse zero e zero, eu sei que só tem uma equação, e agora eu sei que menos x menos 5y igual a zero, e aqui eu tenho x igual a 5y, x igual a menos 5y, né? x igual a menos 5y. É isso que eu tirei, essa relação entre as componentes x e y. Então, eu sei que o alto vetor 2, ele pode ser 1 e, aliás, tomar muito cuidado, né? não 1 e menos 5, o 1 é para y, então, menos 5 é para x. Se eu jogar 1 para y, vai ser menos 5 para x. Claro que poderia ser aqui menos 25 e 5, ou 25 e menos 5, né? Todos eles seriam multiplicados por 2. Vamos ver, pegar esse menos 5 e 1 lá em cima e vamos testar também? Menos 5 e 1. Então, fica 3 vezes 5, 15, né? E 15 mais menos 5, que dá 10. E embaixo vai ficar 0 e 2, né? Então, dá 10 e 2. Então, só um pouquinho. 3 vezes 5, 15, menos 5, dá 10. Positivo, sim. Depois vai ficar 0 vezes 2, 10 e 2. Ficou 10 e 2 quando entrou 5 e 1. Esse cara mudou de sinal, eles dobraram o tamanho, mas esse cara aqui mudou de sinal. menos 5 e 1. Eu estou achando estranho, porque ele deveria apenas, apenas ter dobrado de tamanho. Eu não posso mudar os sinais de x e de y. Eu fiz alguma coisa, eu acho que não está legal aqui. A menor é menos 3, menos lambda, lambda. E aí não ficaria menos 5 no menos 1? Eu não sei o que eu estou... Aqui? Aqui seria menos 3, menos... Ah, isso aí é menos 5, você está certíssima. Quem que me ajudou? Eu, Letícia. Obrigado, Letícia. É isso aí mesmo. Menos 3, menos 2, tem que dar menos 5. Então, não é a minha multiplicação de matriz que está errada. Está antes disso. Então, vai ficar menos x, menos y. Menos 5x, menos 5y, igual a zero. x igual a menos y. Então, o alto vetor 2, ele vai ser igual a 1 e menos 1. 1 e menos 1. Bom, agora eu vou colocar menos 1 e 1 lá em cima. O pior que deu, parecido com o 2 ainda, para ajudar, né? Então, 1 e menos 1 ali. ele só vai ter que multiplicar por 2. Então, vou colocar aqui, 1 e menos 1. Então, vai ficar 3, 3, menos 5, e depois 0 e 2. Isso aqui vai dar menos 2 e 2. Agora sim, aplicar a transformação foi a mesma coisa que só multiplicar por 2 o vetor. Letícia me salvou. Muito obrigado. Vou apagar agora isso aqui. Depois pode ser visto no vídeo de novo, mas aqui vai ficar poluindo muito. Eu posso, então, agora dizer que os meus autovetores são essa matriz P, onde primeiro eu coloco o primeiro autovetor, vocês que definem quem é o primeiro e quem é o segundo, o importante é que eles estejam associados à λ na mesma sequência, coisa que o matcado faz ao contrário, se vocês se lembram um pouquinho da aula passada. Então, o primeiro autovetor é menos 3, desculpa, é 1 e 0, né? 1 e 0, ali já está transformado. É 1 e 0. e o segundo autovetor é menos 1 e 1. Essa é a minha matriz dos autovetores. Eu posso colocar a matriz inversa aqui também, que não é nada difícil de encontrar. Eu posso fazer por Gauss-Jordan aqui, bastante fácil. eu vou dizer que a linha linha 1, porque aqui já está feito, né? A linha 1 é igual a linha 1 mais a linha 2. Então, 1, menos 1, 0 e 1, 1, 0, 0 e... Olha como a gente usa tudo de álgebra linear desde o comecinho. linha 1 igual a linha 1 mais a linha 2. 0, 1, 0, 1. Esse mais esse dá 1, esse mais esse dá 0, esse mais esse dá 1, esse mais esse dá 1. Então, eu tenho aqui a matriz... Olha que fácil, já tenho a matriz inversa. Vou colocar pena menos 1 lá do ladinho. Pena menos 1 igual a 1, 1, 0 e 1. Para conferir se ela é inversa, basta multiplicar as duas e tem que dar a identidade. Bom, se eu pegar aquele 3, 5 e 4 e multiplicar pela matriz dos autovetores, que é o que a gente vai fazer agora, vai ter que dar 9 menos 4. Só vamos fazer esse testezinho. eu vou definir aqui p 1, menos 1, 0 e 1. Colocar p na menos 1 aqui, não custa dar uma conferidinha, a gente acertou. Deixa ali. Agora eu vou fazer aquele vetor que eu não me lembro qual que é, acho que era 3 e 5, 5 e 4. eu vou fazer 5 e 4, vou fazer 5 e 4, vezes, só que é o contrário, né? esse aqui, vezes, aquele lá. Deu 1 e 4. E aqui deu 9 e menos 4. Talvez seja apenas menos 1. 9 e 4. Vocês já vão entender por que que é p na menos 1. 9 e 4. Não deu 9 e menos 4. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. eu quero escrever nesta base aqui. Então, eu quero os valores x e y, aí eu vou ter a vezes 1 e 0, mais b vezes menos 1 e 1. Eu quero saber quais são as coordenadas que vão chegar nesse vetor. Possivelmente, por isso, nós vamos usar a matriz inversa. Então, eu vou ter 1 e 0 menos 1 e 1 que multiplica a e b igual a x e y. e agora eu quero encontrar a e b. Vamos lá. 1 menos 1, 0 e 1 a e b. Veja que eu combinei os dois autovetores de forma que eu chegue nos valores x e y. Isso na intenção de achar as coordenadas dessa nova base que me chegam no mesmo vetor. Tem um cara me dando susto aí. Deixa eu ver se eu consigo desligar o microfone dele aqui. Não consigo, mas me dá cada susto. Agora, como a gente já viu, é fácil esse pedacinho L1 igual a L1 mais L2. 1 menos 1 Desculpem, eu tenho que fazer mais L2, vai dar 0. Para eu resolver isso aqui por gauss, por gauss, eu faço o pontilhadinho, aqui eu estou misturando duas notações, eu faço o pontilhadinho e coloco x e y aqui do lado. Quero achar A e B em função de x e y. Agora, aqui vai ficar, esse é o valor que a gente vai achar para A aqui em cima, que vai ser x mais y. Aqui embaixo vai ficar 0, 1, y. Então, nós encontramos o A, o A é x mais y. E o B é o próprio y. x. Então, se nós queremos pegar aquele número lá, 5 e 4, 5 e 4, ele vai ser igual a 9, que multiplica 1 e 0, mais 4, que multiplica menos 1 e 1. 9 e 4 são as nossas novas coordenadas. 9 e 4 são as nossas novas coordenadas, porque as coordenadas A e B são x mais y e y. Muito bem. Então, nós temos que multiplicar por P na menos 1, como nós vimos, e não por P. 9 e 4. E não vai dar aquele resultado que nós encontramos aqui, 9 e menos 4. Certamente, alguma coisa saiu fora do planejado. Agora, eu vou pegar esse 9 e 4 positivo, que é o valor certo, e vou multiplicar pela minha matriz diagonal, que é a matriz dos alto valores. Então, eu vou pegar esse 9 e 4 e vou multiplicar pela minha matriz dos alto valores. Agora, na mesma sequência que eu coloquei os alto vetores, como assim? Veja que o alto vetor 1 é 1 e 0. 1 e 0 vale para o menos 3. então, eu sei que aqui eu vou colocar menos 3, depois eu vou colocar o outro que é 2. 0 e 0. Essa multiplicação é o contrário, sempre a matriz vezes o vetor. Menos 27 e 8 claro que aqui também houve eu já vou colar o valor certo em cima. Esse menos 27 e 8 equivale a esse menos 35 e 8 lá em cima. Eu vou agora ir lá para cima multiplicando por P. Agora eu vou pegar esse cara aqui. na verdade eu teria até que verificar a matriz mudança de base. Eu já estou adiantando que é P. Nossa, o Angelo sempre faz ao contrário do que deve ser. E menos 35 e 8 então vocês já verificaram que esses sinais aqui estão furados. Eu já vou copiar e colar agora para não dar problema mais. então primeiro é 9 e 4 aqui nós multiplicamos por P na menos 1 9 e 4 depois nós multiplicamos essa matrizinha aqui está certa essa eu vou colocar aqui porque menos 27 e 8 é a saída aqui talvez até faça assim daí o cidadão fica mais claro ainda o que foi feito foi jogado daqui para cá depois a transformação eu vou colocar ali também que é essa aqui a transformação é aqui que vai dar a saída esse aqui é que vai para o 27 e 8 vou mandar esse cara aqui para trás vocês já aprendem um pouco de powerpoint também manda para trás e esse aqui apareceu só porque esse cara aqui está meio transparente quando eu fiz o preenchimento dele eu deixei 50% transparente o que é legal porque daí esse é exatamente o 27 e 8 e esse daqui se eu mandar ele para trás é o 9 4 não precisa ficar tão tortinho vamos deixar um pouco mais reto só para saber que foi pego lá de cima muito bem então nós fizemos mudamos de base fizemos a transformação na base dos autovetores e depois voltamos para a base canônica de novo como é que a gente faz para mudar de base para mudar de base é muito fácil você tem aqui a base canônica x e y é igual a a vezes o primeiro vetor mais b vezes o segundo vetor e aí você vai encontrar aqui um a e um b que são as novas coordenadas em função aqui do x e y porque na verdade aqui esse x e y ele é x que multiplica 1 e 0 mais y que multiplica 0 e 1 então o que que você tem aqui você tem 1, 0, 0 e 1 que multiplica x e y vx e y igual a vou colocar aqui vx vy wx wy que multiplica a e b aqui você tem os dois vetores canônicos e aqui você tem os dois vetores não canônicos e você quer descobrir quais que são as novas coordenadas do teu vetor não é algo assim tão trivial mas também não é algo tão difícil de ser compreendido o Guilherme a Helena Marcela João Vitor não vejo o nome de todos o Gustavo Tiffany alguma pergunta disso aqui que eu apresentei agora talvez perguntar o que que isso aqui significa né isso aqui não se oi tudo certo tudo certo deixa eu fazer uma perguntinha aqui Angelo eu consigo fazer uma transformação de base uma mudança de base e fazer aplicar uma transformada por exemplo digamos que eu mudei uma base de R3 para R3 ou sei lá de R3 para R3 vamos pensar qualquer outro tipo de base que não seja necessariamente ordinária e aí a gente faz um processos matemáticos ali entendeu não necessariamente somatórios multiplicações mas a gente aplica algum tipo de mudança dentro dessa nova base ok e aí ela acaba essa transformada quando eu faço essas funções novas ela acaba virando sei lá um R2 alguma coisa assim é possível que as minhas operações alterem a minha base e na hora que eu for retornada a minha base não canônica para canônica ela mude de valor valor não não ela isso não daí não não está sendo uma uma transformação não poderia usar o termo correta né mas eu vou por simplicidade não está sendo uma transformação correta tá porque sempre a transformação ela transforma mas sempre tem que ser possível a transformação inversa senão ela perde o sentido a ideia da transformação é sair do mundo difícil ir para o mundo fácil fazer as contas no mundo fácil e depois voltar para o mundo difícil um exemplo é o computador tá o trabalhador o computador trabalha só com zero e um ele transforma os números decimais em números binários faz as contas no binário que para o computador é mais fácil depois joga para nós o número decimal que é um mundo difícil de novo uma outra forma de outras transformações que nós vamos ver lá em cálculo 4 transformar do mundo do tempo para o mundo da frequência por exemplo que daí não é só matrizinha assim a coisa fica um pouco mais difícil eu eu tenho quando eu tenho um vetor assim vou pegar um vetor força igual a 2 e 3 eu estou fazendo 2 de força na direção e 3 na direção e 3 na direção y esse é o vetor f e eu pego uma partícula e eu só carrego ela para cá 6 metros então esse é o vetor 6 e 0 o trabalho o trabalho o trabalho é só pegar essa parte é o produto escalar na verdade é f escalar distância que vai pegar fx vezes distância em x mais fy vezes distância em y como é que eu faço para achar só fx eu tenho que explicar de um jeito complicado para vocês conseguirem complicado entre aspas para entender o que eu vou falar em seguida como é que eu faço para achar fx bom fx que não é um vetor a fx é só uma componente essa componente 2 ela é igual a f escalar com o vetor i então quando eu faço f escalar com o vetor i eu tenho fx quer ver porque f é fx fy e i é 1 e 0 então claro que aqui só sobra fx complica o que é fácil sim é isso mesmo por enquanto agora se eu tenho uma função qualquer eu também posso fazer o produto de escalar escalar dela com outra função imagine que eu tivesse a função cosseno de x e eu faço o produto escalar da função cosseno de x com cosseno de x opa isso isso é igual a fazer o análogo a fazer o produto escalar de 1 e 0 com 1 e 0 claro que isso não vai dar 0 vai dar 1 claro que aqui eu tenho que fazer por exemplo de 0 a 2π vou pegar 1 colocar limites aí nessa integral se eu fizer a integral de cosseno de x vezes cosseno de x não vai dar 0 isso eu tenho certeza eu vou fazer aqui com vocês agora de 0 até 2π poderia colocar 6.28 mas vou ser bem fresco 2π do cosseno de x vezes cosseno de x se for fazer na mão isso aqui já vai ter que fazer por partes deu π não deu 0 não deu 0 agora se aqui fosse cosseno de 2x olha se deu 0 já sei que são vetores perpendiculares mas talvez se eu colocasse aqui cosseno de x menos π sobre 2 também deu 0 então cosseno eu sou obrigado a colocar os dois gráficos para entender porque isso aqui não me faz como é que cosseno como é que isso pode dar 0 ou pode dar π eu vou ter que fazer uma análise gráfica porque nós somos bastante visuais os matemáticos eles conseguem enxergar essas coisas mas sem sem a visualização a maioria do pessoal que faz engenharia é mais visual então cosseno de x eu vou fazer de 0 2π aqui você vai me pedir o que isso tem com alto valor e alto vetor ainda nada só tem a ver com transformação linear então eu fiz aqui cosseno de x de 0 até 2π agora eu vou fazer cosseno de x menos π sobre 2 então o cosseno engraçado que o cosseno eu vou fechar tudo isso aqui e abrir de novo porque esse gráfico do cosseno não deu certo eu creio que tem muita janelinha aberta aí e cosseno tem que começar de 1 porque o cosseno de 0 é 1 ele começou vindo já para o negativo mas eu estava com umas 500 janelas abertas não dá nem para culpar então vamos colocar aqui cosseno de x x variando de 0 até 2π 0 até 6.28 6.28 agora sim agora cosseno de x cosseno de x menos π sobre 2 beleza é igual ao seno agora se eu multiplicar essas duas que estavam multiplicadas dentro da integral cosseno de x vezes cosseno de x menos π sobre 2 vejam que dá 0 a área dá 0 pode falar Gustavo você está louco para falar deixa acontecer mais deixa acontecer mais então vamos fazer o seguinte eu vou fazer cosseno de x com cosseno de x primeiro cosseno de x com cosseno de x veja que é esse vermelhão aqui eu vou até deixar o produto um pouco mais grosso aqui a integral não dá 0 porque tem uma área aqui agora se eu fizesse cosseno de 2x o que acontece essa área da curva vermelha que é o produto das duas dá 0 bom o que quer dizer produto escalar 0 quer dizer que as funções são perpendiculares eu só não consigo desenhá-la por setas mas eu sei que elas são perpendiculares se não desse 0 se não desse 0 elas não seriam perpendiculares quer ver cosseno com cosseno não pode ser não pode ser perpendicular é a mesma função inclusive tem que ser paralela tanto é que se eu fizer integral de cosseno vezes cosseno a gente já viu que dá pi então isso quer dizer que essa área aqui é pi é de 0 a 2pi vou escrever 2pi aqui é 6.28 mas é 2pi agora eu vou escolher uma outra função eu vou fazer cosseno e cosseno menos 90 é engraçado que menos 90 dá 90 graus que vai dar 0 muito louco porque aqui fica mais fácil de descobrir o pi sobre 2 e lá embaixo eu também vou colocar então veja que essas duas essas duas funções elas o produto escalar dela dá 0 porque a integral dá 0 uma vez que essa área é igual a essa igual a essa igual a essa então a integral dá 0 tanto é verdade que eu vou fazer aqui embaixo talvez eu faça até algo melhor agora aqui vamos fazer não deixa assim eu acho que eu não vou começar a enfeitar muito porque só perde essa integral aqui de 0 a 2pi eu só não calculei de fato ela dá 0 deveria calcular calcule 0 agora para a mesma função voltar para a mesma função só aqui embaixo lá em cima não mudei nada vai dar pi mas e se fosse ao invés de menos 90 menos 45 vou colocar menos pi sobre 4 aí eu creio que não seja nem paralelo nem perpendicular vai dar um número deu um número eu não gostei desse número eu vou colocar aqui igual 2.2 pi é 3.14 então não deu 0 nem 3.14 eu vou colocar aqui as outras funções colocar primeiro aqui quando é cosseno de x com cosseno de x dá 3.14 quando quer cosseno de x com defasado de 45 graus dá 2.21 e agora defasado de 90 graus dá 0 vezes 10 a menos 17 é 0 agora eu vou fazer o gráfico aqui defasado de 90 graus que deu 0 as duas estão defasadas de 90 graus defasadas de 0 graus que daí é a integral da pi a única coisa que a gente consegue observar aqui que a integral ela é ela é positiva só tem áreas positivas agora eu vou fazer menos pi sobre 4 a segunda função a vermelha ainda não mudei está defasado só de 45 graus agora eu vou mudar o produto o produto escalar não é essa função é a área aqui tem área positiva e negativa dando uma área que está mais ou menos no meio dessas duas aqui não é 3 não é 0 é 2 então eu sei que cosseno e cosseno de x menos pi sobre 4 são como dois vetores que tem uma parte uma parte deles em comum vamos lá como f de x f que é 2 e 3 ela não é nem paralela nem perpendicular a distância ela tem uma componente paralela e uma componente perpendicular todo vetor pode ser escrito como uma componente paralela e uma componente perpendicular no r2 se o vetor fosse no r3 ainda teria uma terceira componente uma função da mesma maneira uma função essa esse cosseno de de x menos pi sobre 4 ele pode ser escrito como uma componente paralela e uma perpendicular eu achei apenas aqui é a componente paralela tá aqui é a componente paralela 2.21 né cosseno e cosseno 3.14 é a componente perpendicular tá por isso que aqui o ideal ainda ó se você quer saber a componente ainda precisa de mais uma coisa nessa fórmula aqui ó 1 dividido por pi mas isso eu fiz no grito não deduzi agora tá porque eu sei ó que aqui ó a componente é 1 né então vou colocar em todos eles 1 dividido por pi multiplicando na frente que é o que faz sentido e a gente já vai chegar na transformada de Fourier com isso aí tá então 0.707 e aqui notadamente 0 também né vezes 10 a menos 17 bom o que que isso quer dizer Gustavo você que me pediu isso né isso quer dizer o seguinte quer dizer o seguinte vamos ao círculo trigonométrico imagine que você tenha cosseno aqui ó cosseno de x sendo representado aqui por essa por essa seta no círculo trigonométrico vou desenhar primeiro o círculo senão vai ficar difícil vou desenhar um círculo aqui ó então aqui eu vou desenhar o cosseno né porque eu sei que aqui eu represento seno e aqui o seno bom o cosseno de x menos pi sobre 4 ele tá aqui ó sendo que esse ângulo aqui é menos pi sobre 4 tá ele tem uma parcelinha aqui e uma uma parcelinha paralela né que é 0,707 é só fazer aqui o o cosseno que tu vai descobrir né e uma parcelinha perpendicular que você vai encontrar que é 0,707 também que é raiz de 2 sobre 2 tá então quando é cosseno de x e cosseno de x menos pi sobre 4 ainda dá pra representar por seta mas e o cosseno de 2x aí ferrou né aí eu tenho que ir pra abstração não tem como fazer tá mas eu consegui né achar por integral né e não só por setas né o 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 cosseno de x menos pi sobre 4 é paralelo ao cosseno de x né com com essa integral 0,707 que é a raiz de 2 sobre 2 tá se eu colocar aqui vou ver se ele acha a raiz de 2 sobre 2 aqui ó ó talvez simplify né aqui tá muito escrever simplify que ele vai fazer não ele não fez mas é a raiz de 2 sobre 2 tá acredita em mim deveria até ter feito não sei por que que não se você usar a calculadora você vai ver que então o raiz de 2 sobre 2 é 0,707 e muitas vezes nós então essa integral ele vai medir o quanto essa segunda função ela tem de cosseno de x né eu posso isso na matemática é fenomenal por que vou voltar pro quadro aqui porque a maioria das funções na engenharia elas tem seno e cosseno e além de tudo elas vão amortecendo assim ó quer ver um carro quando passa por um buraco ele dá uma pancada ele nem né ele dá uma pancada normalmente é dado o impulso ele começa até ele vai muito rápido daqui pra cá né e daí depois ele vai amortecendo até chegar no zero ou outro ponto de equilíbrio então eu quero encontrar o quanto ele amortece que tem toda a cara de E na X né e quanto que ele tem de seno e cosseno então pra fazer isso né você vai descobrir uma função do E e do seno e do cosseno que a gente chama uma função de S tá não se preocupem com isso esse S representa seno e cosseno e o amortecimento que vai ser a integral né de E na S E na menos ST tá esse E na menos ST ele é o seno cosseno e o amortecimento amortecimento é E na menos X né o E na menos T que seja tá vezes a tua função no tempo tá isso aqui é o que no futuro vocês vão ver que é a transformada de Laplace tá você tá transformando uma função do tempo numa função da frequência e notadamente isso tem vantagens você não faz isso pra se ferrar com a integral né é porque tudo que é derivada vira numa multiplicação por S e tudo que é integral vira numa divisão por S você não tem mais derivada em integral aqui você só vai ter as quatro operações e no final das contas você vai ter que fazer a transformada inversa mas daqui pra frente eu não quero isso senão eu começo a entrar em cálculo 4 eu só quis passar a ideia de transformação que não se aplica só a números você aplica a funções também Gustavo eu não sei se não fui um pouco longe ou se eu fui até onde você queria na tua pergunta foi um pouco um pouco mais além de onde eu queria chegar mas deu pra entender deu pra entender basicamente a minha dúvida legal legal bom aqui nós temos uma matriz 3x3 então tem uma transformação no R3 eu vou deixar pra vocês fazerem em casa essas transformações eu acho que agora a gente vai fazer alguma alguma rotação no R3 isso que seria legal vamos fazer uma animação e fazer algo rotacionar em R3 pra isso eu vou pegar aqui o MATLAB nós vamos ter que achar alguma alguma forma de alguma matriz de rotação no R3 eu vou escrever aqui matriz de rotação 3D claro a gente é gente grande matriz de rotação 3D eu tô com medo que isso aqui uma vez essa aqui não tava certa vamos ver tomara que já tenha melhorado olha aqui que legal assim que a gente rotaciona claro que a gente pode rotacionar em XYZ essa é a matriz de rotação 2D e a matriz de rotação 3D depende do eixo que eu vou girar então vejam que uma aqui eu tô girando no eixo Z por quê? porque eu tô girando apenas em XY eu posso girar aqui no eixo X em torno do eixo X e essa daqui tem alguma coisinha porque eu deveria agora girar em torno do eixo Y eu sabia que tinha alguma coisinha e essa aqui é o produto das matrizes vamos girar apenas num eixo agora e depois a gente vai girando nos outros vejam que essa é igual a matriz de rotação 2D cosseno seno menos seno e cosseno cosseno seno menos seno e cosseno e essa última é 1 então ela não gira depois a gente faz só para outro eixo e depois só para outro eixo obviamente vocês já viram que tem um furo aqui porque essa aqui tem cara de rodar só no eixo Z também vamos lá mas só que vai ser em 3D nós podemos criar uma figura em 3D primeiro não vou gastar muito tempo existe uma função chamada sombreiro no matlab que ele já cria um chapeuzinho de mexicano eu vou escrever aqui sombre sombreiro matlab fonte sombreiro aqui a do octave no matlab ele tinha paciência nós podemos fazer também essa função aqui eu só vou ter que definir o x e o y x igual a lindspace fazer de zero dar uma espiadinha até quanto que foi o x lá de zero a 10 menos 10 a 10 aliás menos 10 até 10 em 100 pontos o y igual a mesma coisa que o x e agora eu posso fazer o mesh grid eu vou tentar vou tentar dar um golpe aqui vamos ver se isso vai dar certo nunca cheguei a pensar em colocar o y transposto só vou tentar dar esse golpe dificilmente vai dar certo não adianta não tem como tem que fazer o mesh grid mesmo x y não vou nem mudar de tamanho igual a mesh mesh grid agora ele vai achar aqui sem problema nenhum talvez eu tivesse talvez não certamente eu vou ter que colocar aqui o elevado com um pontinho senão ele não vai fazer ele precisa saber que elemento é elemento mesh grid x y posso fazer o gráfico scatter 3 não vou fazer de superfície aqui x y e z eu tenho que colocar aqui dois pontos no scatter senão não vai tá aqui o meu chapéuzinho né com scatter poderia ter usado surf também né mas fiz de propósito né cada um desses pontinhos bom vamos fazer esse giro aqui com o programa nós copiamos aqui do da wikipedia né é cosseno seno menos seno e cosseno eu vou fazer a matriz de transformação aqui m igual a cosseno de teta e seno de teta e depois eu vou mexer só no x e no y eu vou rotacionar em torno do eixo x tá aqui eu vou colocar aqui não faz nada exatamente como tá sendo colocado aqui ó cosseno seno menos seno e cosseno zero 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 e um matriz de transformação eu só não defini o teta aqui eu vou primeiro deixar aqui ó teta igual a 30 vezes pi dividido por 180 só pra ter ele em radianos porque eu só coloquei seno e cosseno eu não tenho os pontos x e y né não é tão simples pegar esse x e esse y aqui tá então pra se bem que é né eu tenho os x e os y tá eu vou fazer até do jeito mais fácil aqui se eu colocar surf aqui o mesh vai ficar mais bonitinho tá errado ali Angelo você escreveu m-e-h-i-h-t a dislexia é um problema sério porque eu troco de letra agora ele deu probleminha aqui agora eu tenho que pra fazer o mesh né não vou complicar não vou complicar depois eu faço com o mesh deixo o scatter agora tá aqui agora eu vou fazer eu tenho os pontos x, y, z obviamente que eu tenho né agora eu vou pegar vou chamar de vetor de entrada v o problema é que o meu x, y e z aqui ó vejam que eles eles eu tenho ele virou uma matriz dois por dois isso aqui me tá extremamente extremamente confuso porque eu não trabalhei direito com eles né na verdade esse ponto x já tem todos os pontos x e y quer ver eu vou fazer esse y variar de menos 5 até 5 vou colocar aqui só 10 pontos o sombreiro vai o sombreiro vai continuar aparecendo não do jeito que eu imaginei alguém alguém queria falar alguma coisa pode falar não era mais fácil só você fazer uma multiplicação de um escalar pelo y ali porque você já tinha definido que y é igual a x certo ah era bem mais fácil multiplicar só por meio né qualquer escalarzinho ali já ia te dar y diferentes aí você ia ter uma matriz mais diferente que era o que você queria no caso né era era é você tem toda a razão você tem toda a razão seria mais fácil agora eu fiz o sombreiro aqui de novo eu vou seguir o teu conselho aqui eu vou meio vezes x né eu queria ela um pouquinho diferente até vou colocar 0.25 1 quarto vezes x não daí não não ficou tão bonito meio porque no que eu faço o mesh grid né aqui o valor de x vamos ver se ele aparece se não eu vou lá para o MATLAB eu abro ele lá o valor de x ó o valor de x ele varia de menos 10 a 10 tá certo é mas o que que eu tenho aqui ó eu tenho parece que eu tenho x por x aqui ó não ficou uma coisa lá muito amigável vou ver o y aqui ó y varia de menos 5 a 5 né esse y ele tá se repetindo o tempo todo assim como x né eu eu prefiro fazer uma coisa que eu entenda mais esse é o problema de usar funções prontas tipo o mesh grid funciona funciona bem mas tem que saber o que tá fazendo tá então agora a gente vai vai saber o que tá fazendo tá não vamos usar a funçãozinha pronta dá tempo da gente fazer isso tranquilamente tá eu tenho que guardar um x pra cada y eu tenho que fazer todo um plano tá então primeiro eu vou fazer aqui scatter x e y só pra vocês verem os pontos que nós temos tá eu tenho que ter pra cada x né vários y e não vou fazer simplesmente usando mesh grid poderia né poderia né mas não vai ser o caso eu vou agora eu vou criar uma matriz de pontos tá e essa matriz eu vou chamar de m matriz vou chamar de matriz ela vai conter ela vai conter todos os x numa linha né ela vai conter todos os x né na na linha e todos os y na coluna então eu posso dizer que a matriz do primeiro elemento até o último elemento dela que vai ser n né e antes disso eu vou dizer que n n linhas ou n colunas não n colunas vou começar n colunas é igual ao o número de colunas é o comprimento de x né porque x x varia assim então o número de colunas igual ao length de x e o n linhas é igual ao length de y tá certo né x são as colunas né y são as linhas bom a matriz vai de 1 até n colunas em x e de 1 até n linhas em y vou começar inicializando ela com 0 tá agora já já eu até vou verificar que não vou precisar disso daqui a matriz de 1 até n colunas e pra todas as linhas ela vale x ela vale x eu não sei se ele vai aceitar essa sintaxe tá vamos verificar se ele vai aceitar ou ele vai berrar ele berrou então vou ter que fazer com for tá for j igual a 1 até o número de linhas agora agora eu disse que para todas as linhas da linha 1 até o número de linhas né cada linha igual a x e agora o matlab goste não que precise mas ele goste que você já deu o tamanho da matriz inicialmente antes de fazer conta então eu vou fazer a matriz é linha e coluna veja como é que isso ficou confuso o x né o x varia nas colunas e o y nas linhas tá então a matriz é linha e coluna já estão vendo porque que esse mesh grid é tão famoso tá então o número de colunas o número de colunas tá no x e o número de linhas tá no y legal professor com licença mas tu não acabou de inverter isso eu tô vendo eu tô tentando eu tô é que a coluna n coluna tá pro x mas tu não acabou de colocar n coluna no segundo você tá certo você tá ah tá tá deixa eu pensar linha tá no y linha tá no y coluna tá no x tá e agora eu quero que o x o x varie conforme as colunas tá então ah ah aqui eu vou colocar pra essa linha deixa agora eu pensar se eu não fiz ao contrário ó linha 1 todas as colunas tá certo de 1 bom aqui eu posso colocar todas elas né todas elas igual a x ele não deveria estar sublinhado aqui talvez porque não foi executado nenhuma aqui igual a 0 tá agora ó eu fiz pra linha por linha tá por linha por linha eu fui igualando x todas as colunas vamos ver como é que vai ficar a minha matriz tá aqui eu tenho a minha matriz eu vou abrir lá o aqui ó matriz ó linha por linha ó ficou igual a x tá certo toda linha mesma coisa agora eu quero saber eu preciso fazer um pra y também né tá essa matriz eu 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 tenho todos os valores de x vamos voltar lá de novo x vai de menos 10 a 10 e y de menos 5 a 5 eu tenho todos os valores matriz de x de menos 10 a 10 beleza só que eu tenho que ter uma matriz y também o mesh grid já parece que não é uma ideia tão ruim mais né porque eu tenho que ter o ponto x e y eu acho que eu tô aqui aplicando uma trabalheira pra nada professor só só aquela dúvida anterior é assim no 4 você colocou que a n coluna tá no x aí na linha 9 tá que a linha tá no a linha tá no x e a coluna tá no y tá eu só eu vou mudar tudo isso aqui nem vai precisar entender ah tá nem vai precisar entender eu acho que eu eu quis fazer uma coisa aqui às vezes eu gosto de complicar sem necessidade vamos de novo ao mesh grid que a gente vai chegar na mesma coisa que tava lá tá x e y igual ao mesh grid né daí a gente vai fazer o gráfico eu acho que eu apaguei o sombreiro vou ter que copiar de novo vou colocar ponto 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 daí eu faço o gráfico vou colocar aqui smmm de mesh igual a mesh esse é o gráfico que eu quero fazer x vírgula y vírgula z aqui é ponto dividido também e aqui eu tenho o meu sombreiro beleza agora o meu objetivo vai ser girar ele né eu vou lá numa ó aqui eu tenho o mmM que eu achei e ele tem ó esses pontos de x y e z tá então eu consigo recuperar esses pontos x y e z numa boa eu vou escrever aqui que v igual a ó mmM ponto x data eu vou primeiro ver o que que é esse mmM ponto x data tá mmM ponto x data posso até fazer assim ó vetor vetor x né componente em x x o data é maiúsculo também vou fazer x vírgula y vírgula z por que não agora eu vou ver lá por que que aqui não apareceu o vx vírgula y ainda não terminou ainda tá executando opa então agora eu tenho vx vírgula y e vz olha aqui ó vx mas eu vou pegar só a primeira linha vou pegar só a primeira linha vx vírgula y agora vz eu vou pegar agora abriu vz é vz eu tenho que pegar a matriz toda né porque é no x e no y bom vamos vamos fazer a nossa rotação agora já tá demorando demais a nossa rotação vai ser em cima desse cara aqui a única coisa que eu vou dizer que vx né os os pontos x eles vão ser da primeira linha então vou colocar da linha 1 da linha 1 e para todas as colunas poderiam ser de qualquer linha afinal de contas elas se repetem né eu vou dar mais uma olhada lá só para nós nos garantirmos vx clique duplo olha aqui ó só a primeira linha que interessa o resto é tudo igual v y só a primeira coluna que interessa o resto é tudo igual que cuidado aí se a gente não confere ia fazer bobagem v y é só a primeira coluna que interessa e vz que interessa tudo né interessa tudo na verdade a gente sabe que os nossos vetores tem componentes x, y e z eu até poderia ao invés de fazer um mesh né que tal a gente fazer um quiver acho que um quiver ajudaria a enxergar melhor cada vetor eu vou fazer um quiver logo aqui abaixo e o quiver obviamente eles tem componentes x, y e z e eles começam claro que no 0, 0 e 0 vezes x vezes y eu tenho que fazer vezes y e vezes z aqui e vezes x para ele entender como matriz esse cara aqui eu vou deixar assim mesmo e ao invés de colocar 100 pontos aqui eu vou colocar 50 e aqui é quiver 3 os dois pontinhos dois pontinhos onde é? o ponto e virgo eu não preciso né seria bom, seria bom senão vai ficar voando dado para todo lado aqui não precisa aqui aqui ó aqui também stop vou rodar de novo tá aqui ó e aqui estão as setas né eu poderia colocar no mesmo mas aqui estão as setas talvez eu faça com menos de 50 vamos tentar fazer com 25 né com 25 eu consigo ver o sombreiro também aqui ó né cada vetor e agora eu vou querer girar eles né pra eu girar eles eu tenho que aplicar uma matriz de transformação né sobre os vetores x, y, z eu tenho cada cada vetorzinho x, y, z aqui né que é dado por esse x, y, z então eu eu como tenho x, y, z eu não preciso eu não eu vou ter que pegar cada um daqueles caras lá vou ter que fazer um x, y, z tal como eu estava tentando tirar aqui ó x, y, z tá eu vou ter uma componente x, y, z de cada vetor e vou ter que aplicar esse x, y, z aqui tá isso não é nada fácil tá eu vou ter que primeiro criar um vetor x o vetor que tenha apenas três componentes isso aparentemente não tá fácil porque esses nossos vetores aqui ó esse aqui já tem duas tudo bem a gente tem que reduzir pra uma reduziu beleza esse aqui a gente reduziu pra uma só reduziu aqui e o z bom o z vai ter que pegar cada x e y e eu não tô vendo ele se repetir aqui ou aqui claro cada z tem tem o seu valor correspondente ao x e ao y eu vou ter que ir lá de novo lá pra aquele meu m, m, m acho que a gente chamou sim só que aqui ele não apareceu nada vamos vir pra cá ou vx, vy, y, z no caso é não, mas é é o que eu queria pegar os dados ali daquele m, m, m mesmo isso aí e aqui bom vou deixar isso vamos rodar agora eu vou ver o m, m, m pra tirar aqueles dados deles m, m, m ele ainda tá executando outro aquele quiver lá forçou a amizade dele pode ver que ele ainda tá daqui a pouco eu vou salvar porque eu tô sendo muito corajoso de deixar isso aí sem salvar PC tá sofrendo tá sofrendo tá sofrendo eu também sofro ele pode sofrer um pouquinho também aí paro de rodar m, m, m sando delete surface por que que essa superfície foi deletada eu vou tirar eu vou tirar esse quiver daqui agora apareceu né esse quiver tava atrapalhando nós um pouquinho então x data 20 vamos ver todas as propriedades um ponto e vírgula ali no mesh ô Ângelo ah tá pode ser aí ele tava jogando um dado em cima do outro pode ser pode ser m, m, m mesmo assim ele tá sofrendo pra mostrar pode ver que ele ainda não deu o stop aqui agora deu m, m, m aqui apareceram todas depois que eu digitei m, m, m ó fez alpha x data vamos ver o que que tem mais é ele deu x, y e z só que tá 2x2 não tá legal agora eu já sei porque que eu fiz aquele scatter porque que eu tava tendendo a fazer aquele scatter tá então vocês vão fazer aqui scatter 3 scatter 3 ah vai mudar alguma coisa quase nada né só que eu vou ter que botar o ponto e vírgula aqui não é tão bonitinho de visualizar mas é o que a gente vai ter pra conseguir verificar os vetores o quiver ficou muito feio tá esse aqui vai ficar melhor então cada pontinho desses né é um vetor né que liga do zero até cada pontinho vou colocar um 50 porque esse ficou muito e eu posso também diminuir o tamanho dessa bolinha obviamente né agora eu consigo ver o sombreiro aqui bem e eu também tenho aqui ó x data y data e z data né o que me ajuda muito tá agora eu vou deixar esse cara aqui vx vy e vz ó agora eu tenho só os valores de x y e z ó vezes 1 né o que é bom vezes 1 por 1 né vou abrir aqui ó o x bom vou ter que executar vou ter que executar pra eles aparecerem ali tá então aqui eu vou deixar x data y data e z data é execute novamente vai fazer a mesma coisa a única coisa que vai ter agora na área de trabalho aqui ó o vx né o vx ele vai abrir só um pouquinho clique duplo 10 mil vezes que ele abre aí abriu olha aqui ó aqui tá o o vx depois eu tenho o vy e o vz né agora eu tenho o vetor como eu queria pra transladar não era nem importante tão importante pra mim fazer esse gráfico tá porque ele é feio era muito melhor fazer ele com mesh né mas depois a gente pode fazer ele com mesh sem problema nenhum eu recuperei aqui o x y e o z só pra dar uma olhadinha o tamanho do z também ó 2.500 e agora eu tenho o vetor v né que é vx vy e vz e se eu quero saber o vetor v2 né eu posso dizer aqui ó que v2 é igual a m vezes v é claro que v ainda eu não defini né v ele é igual ele tem o vx vx ponto e vírgula né depois embaixo vem o vy e depois vem o vz agora eu tenho todos os vetores v que eu vou multiplicar pela transformação pra encontrar o v2 e não vou pintar nada ainda agora eu posso posso imprimir o v2 né imprimir o v2 usando também mais um scatter aqui eu só vou colocar scatter v21 aqui é o v21 v2 eu vou dar uma olhadinha no v2 lá como é que ele ficou o v2 ó ele ficou xyz então eu quero o v21 2 e 3 ó então v2 eu quero toda a linha 1 e todas as colunas toda a linha 2 e todas as colunas e toda a linha 3 e todas as colunas professor é porque agora essas colunas vão ser valores em si de x y e z não vai ser somente um valor aqui é x aqui é y e aqui é z exatamente exatamente agora vamos ver aqui quanto que deu ó aqui tem o primeiro gráfico e o gráfico um pouco girado nós fizemos a bobagem de girar girar em x e y né vamos tentar girar ele em z tá dá tempo ainda porque girar em x e y ele é bastante simétrico né a menos que a gente colocasse uma outra função aqui né a gente poderia botar aqui ó vamos botar aqui ó x x menos 3 vezes y né uma outra função que não é um sombreiro né então eu tenho essa função e depois ó é difícil de ver vamos rotacionar ele em outro eixo tá porque aqui ela não ficou não ficou nada trivial não ficou nada fácil de ver né no outro eixo é fácil né nós vamos rotacionar ela no eixo z agora então eu vou copiar esse cara aqui ó aqui pra baixo e vou colocar zero aqui ó zero aqui zero aqui esse eu vou apagar esse eu vou apagar esses dois aqui eu vou colocar aqui embaixo e esses dois eu vou colocar aqui eu vou colocar zero zero e um acho que quando ficar mais organizado vocês já vão entender fácil o que que significa cada um então aqui eu tenho a mesma matriz de cima só que agora ela ela tá rotacionando em outro plano tá aqui ela tá no yz vamos ver o que que dá só que eu tenho ah agora eu tenho o sombreiro aqui tem que esperar um pouquinho aparecer o sombreiro também né ainda não terminou a execução o angelo não vai dar conflito na verdade porque você tá chamando o m de duas matrizes tecnicamente diferentes ele vai gravar por cima tá daria sim né mas ele vai gravar por cima ele até tá me xingando aqui ó entendi então ele vai gravar por cima ele vai usar só a última aparentemente ele não fez eu vou apagar isso aqui só pra garantir o conflito vamos lá de novo aqui veja que aqui ó ah aqui o problema agora ficou na questão da escala mas você pode ver que isso aqui não tá bem reto eu vou tentar girar esse cara ele já terminou será não ainda não terminou esperar ele terminar mas aqui parece que dá pra ver que ele tem umas decidinhas ali mas a questão da escala tá o problema eu vou fazer menos angulação menor vou fazer 10 graus mas que danado o formato do cone tá sendo perdido na hora que você transforma também vão angelo é é é isso aí mesmo os valores de z estão se perdendo por causa da multiplicação da última da última linha eu vou fazer o seguinte eu vou colocar esses dois aqui ó vamos fazer a rotação em outro lugar então 0 talvez eu fiz a matriz errada também né 0 e 1 vamos ver agora então vamos ver matriz de rotação se eu fiz alguma coisa errada com ela eu acho que pra movimentar em z a gente teria que trocar a última coluna com a primeira inteira bom vamos ver aqui ó 1 0 0 0 0 0 cosseno seno bom vou colocar em inglês aqui ó rotation matrix ah meu deus do céu rotation matrix 3d aqui a gente vai pegar a fórmula certa que eu me lembro que eu tive que pegar por aqui então ó pegar em z né cosseno menos seno seno e cosseno ah não mas não é em z que a gente quer a gente vai vamos fazer em x então é 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 quer que eu dita pra ti professor tenho aqui o meu 1 1 0 0 0 e aqui é 0 0 também né é em cima é 0 0 e embaixo daí vai ser 0 cosseno de teta aqui cosseno de teta menos seno de teta olha ali ó meu deus do céu não vai né e embaixo é 0 seno de teta cosseno de teta só tiro menos aí beleza vamos executar é mas no que ele fez a transformação ó eu vou ter que botar eu vou botar os mesmos limites de eixos aqui tá em x, y e z acho que esse tá sendo um dos nossos problemas quando eu faço o primeiro gráfico que tá onde que tá esse scatter tá aqui ó eu vou colocar aqui axis pra x ele vai variar de menos 10 a 10 pra y ele vai variar de menos 5 a 5 e pra z ele vai variar de menos 1 a 1 eu vou colocar aqui vou fazer só esse primeiro ó a menos 10 a 10 né eu fiz de 10 daí não vai menos 10 a 10 daí eu vou fixar os eixos aqui do primeiro depois eu vou fixar os eixos do segundo também tá já posso copiar esse cara vai meu amiguinho não te salvei mas não trava ô Angelo mas se você tá rotacionando ele no eixo x que é o que você falou pra gente ele não vai rodar de tipo de frente pra trás ao invés de rodar de cima pra baixo que é o que você quer fazer eu quero que ele roda assim né com o chapéuzinho lá em cima se ele rodar assim ele teria que rodar no eixo z então não no x no z ele ele também dá pra rodar no z né daí ele gira assim né ele gira assim eu tô olhando o plano 3d porque o plano 3d o x sai pra frente ele vem na direção do do observador correto e vai pro fundo da tela a primeira coisa que a gente deveria definir é o que que é o x o que que é y o que que é o z né eu te garanto eu te garanto que esse é o z z exatamente então o x é esse pra frente fechou o do menos 10 a 10 é o x né esse é o x esse é o x e esse é o y então quando ele for rodar ele vai rodar pra trás e pra frente ele vai rodar no caso pra trás e pra frente ele não vai rodar pra cima ou pra baixo pra rodar pra cima ou pra baixo teria que ser o z né rodar não movimentar né ele tá dando uns flip em torno do eixo z seria assim ele rotacionaria 360 graus horizontalmente o que você quer fazer é que ele gire verticalmente certo agora eu já já deu certo aqui ó agora só só eu acho que v vai ser melhor do que eu falar ó agora eu deixei igual os os mesmos eixos né e agora vamos lá meu Deus mas a escala tá uma porcaria né nossa é alguma o que que o que que aconteceu o que que aconteceu alguma coisa se perdeu vamos vamos fazer o o scatter só do vx v y e vz antes pra ver o que que dá aqui o que que deu x v y não deu o que devia ter dado você matrizei dá uma murchada tá fia v z e se não der certo eu faço um videozinho explicando isso aqui pra vocês vamos ver agora primeiro se pelo menos o original dá certo fazendo duas vezes né não rodei vai aqui é pra ver se nessa retirada de dados houve alguma confusão possível problema deve estar somente no v né professor quando o senhor vai definir v x v y e v z né se eu soubesse meu amigo eu tava jeito às vezes às vezes o pior ó não pelo jeito aqui ó a recuperação se deu pôr né a multiplicação então que tá tá errada é isso é é é o que parece né eu tô multiplicando é o que parece que tá errado a multiplicação tá você meter ponto aí não né não não porque aqui é uma multiplicação de matrizes mesmo por isso que não vai ter ponto né então eu fiz v 2 x ó vamos ver o que que é v 2 v 2 v 2 tem componentes em x y e z tá certo v 2 tem componentes x y e z então é linha 1 linha 2 linha 3 né coloca v 2 você tá chamando a linha 1 de novo né ah não tem que ser 3 mas você tinha colocado certo antes você voltou aí então mas e quem mas e eu faço cagada também né agora sim aí agora faz o bicho ficar de cara vez pra baixo ó vamos botar 180 aqui então ele ainda não terminou a execução não sei por que que ele tá lento acho que ele tá no computador necessita de uma reiniciada aqui ah é um programinha pesado também pode tirar o chapéu hein tirar o sombreiro salvo pelo gongo às 12 horas né quem me salvou foi o Ian ou foi o Gustavo foi os dois a gente achou junto ali o erro na linha do MMScater meus amigos então muito obrigado aí né pela pela participação de vocês e até amanhã de manhã então um abração tchau 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 já deixo no tips aqui eu deixo no tips esse programa fechou Angelo obrigado valeu